E a partir de agora o Brasil opera há vinte anos, vinte anos, é vinte anos, o primeiro lugar de audiência em todo o Brasil! É verdade! Lugada, você, meu senhor, é o primeiro lugar de audiência! E agora eu vou ligar pra Dalvão! Não, eu nem a Coria! Essa é outra aqui! É olho de lanterre! Ah, é bonito! Vou falar sobre as leis absurdas! Tem leito aí! Seu cabrito no Estado Maior em Utah não pode dar um tiro de doce enquanto está casada com a mulher! Não, mas não é um herói! É atirar! É AMS! Alô? Opa, Dona Davonha, tudo bem? Tudo bem, quem tá falando? Dona Davonha, aqui é da Central em Brasília, a gente liga pras pessoas pra saber sobre alguns projetos de lei que tão querendo implantar no nosso país! É, o que que a senhora acha de uma lei que a partir de agora a pessoa que fica mais de dez minutos esperando na fila, essa pessoa vai ter que pagar uma multa por tá atrapalhando o atendimento, tá compreendendo? A senhora concorda? Não, não, eu acho assim o seguinte, se chegar, por exemplo, se eu, se eu chego, se eu sou a primeira, vou ficar pela metade ou a última, que já aconteceu muito isso! Muito! Hoje eu vou assim somente dar dívidas última hora, eu deixo mesmo folgar pra pegar meu dinheiro, só pode chegar lá e pegar! Nunca, nunca tem, sabe, tem duas pessoas, três, até na minha frente, às vezes até menos, mas aí eu gosto muito de respeitar! Porque a pessoa pra ser respeitada, pra respeitar também gosta de respeitar, não é? Aí nunca acontece essas coisas a mais! Mas a senhora não entendeu, Dona Davânia, a senhora acha certo a senhora pagar uma multa por ter esperado dez minutos numa fila? Já é multa, o Estado já, eu, o Estado já me deve desmantê-lo, o erro do meu pagamento que eu recebo pela terça parte meu dinheiro, eu vou pagar, pois eu não aceito não! Concordo com a senhora? Eu não aceito, eu tô afim de achar quem me pague, o que me deve! É por isso que a gente tá ligando, que é pra senhora ter voz em vez, e botar pra fora o que a senhora tem pra dizer, e não aceitar uma lei absurda dessa, né? Pois é, é errado, é como é Estado, eles cuidam de pagar o que a gente, o que deve a gente, pra não tá entrando em justiça, e nisso, aquilo outro pra poder pagar! Mas sou muito revoltada, muito revoltada com esses erros! É, mas vai ser lei, a partir de agora, a pessoa que passar dez minutos esperando numa fila, um exemplo de banco, vai ter que pagar descontar do ordenado da senhora! Não, não, não! Não, mas não tem dia, hoje só tem lei, sabe pra que tem? Tá muita coisa errada! Muita coisa errada que tem que dizer, é lei, e as leis é quem tão por cima, e os, e os, e complicado! A do nós sofreram, a perreço e sofrimento, pra decepção, uma humildade, de governo, que tem muita coisa errada! Muita! Pois, dona Davoni, eles ainda pra faturar mais ainda, não basta o que já conta de imposto da gente, vão agora obrigar a pessoa a pagar um pouco mais, pra quem quiser esperar sem tarde, pra não esperar em pé na fila! Eu não me ocupo, eu só chego aqui, eu só chego aqui na hora de receber, no sal da minha casa, na hora que eu vejo, que não tem ninguém, ligo pra lá, a fila tá gente, tem muita gente, não! A senhora, que hora vai abrir? Às vezes fecha, tá a hora, pronto, eu já sei naquela hora destinada de chegar lá, não tem ninguém, é, eu só decidi! Outra coisa, eu também, viu, dona Davoni, que eu assim, aqui pra nós, não concordo não, é o pessoal da fila, que fica esperando na fila, que que a senhora acha desse povo que fica atrás da senhora na fila, chamando a senhora de oi de lontérnia, quando a senhora passa! Isso é baixaria, eu não dou escuto nessa conversa, aí... Oi de lontérnia? 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 Eu não seirone. Oi de lontérnia? Exatamente, doutor. Não vô lugar de novinho não, vô...! OGHI! Acacamadbre... Home, homem... Alô!? Alô! É da casa, dona Davoni É, quê é que tá falando também? Ô, Perfetto, eu soube que Davoni era oio de lontérnia, eu queria falar com ela. Que é? Ela não tem o olho bem grande, feito o oio de lontérnia, né? Ah, tem que... Olha, se tem que tá aí dentro da cabeça da sua ****, você não tá **** bem grandão. Eu tô olhando, tô vindo daqui, viu? Meu respeite, cachorro, que eu sou uma velha do seu futuro. Vou ser cuidado na vida, troca. Delvânia, tenha cuidado com a Adelantena, que é muito grande, a Maria. Vou dar parte de você, vou escavacar. Meu marido, você não sabe quem é meu marido não, tá bom? Eu vou dizer a ele, ele é policial, ele vai escavacar agora, tá bom? Tá, tchau. Se ele escavaca, então ele é coveiro. Escavacar o quê? Tá do pé bom, né? É um protógio pra escavacar o anel. Eu não vou ter mais novo, meu porro bruto. Pegou rápido, pegou rápido. Homem. Exatamente, doutor. Dado que ela vai te escavacar. Escavacar. Homem. Homem. Alô? Alô, boazinha? Quem é? Eu já procurei aqui que só não achei, tá uma escuridão danada. Cadê o Adelantena, hein? Ah, pois vai olhar no c****** de sua mãe, viu? Tu também tem uns olhos grandes, tem? Você tem educação, seu merda. Obrigado pelo seu. Você tem mais respeito, porque aqui eu tenho um bim, né? Eu tô sendo resistado o que você está dizendo, sabe? Sei, mas fala em baixo. Vai tomar no c******. Ó, moleque, agora vem o c******. Eu estou sentindo um p*** arrindo, hein? Eu disse sempre na Rentoninha. Continua o c******. É, eu disse sempre no imp***. É, eu disse de cadinha do piloto. Ah, é, eu disse... Ah, é, eu disse de cadinha do piloto. É, eu disse assim, sempre tá me crowdindo...